Para o nosso modelo, para o nosso Shell, o que basta para a gente é o resultado de poder extrair essas duas palavras do meio desse monte de dados, desse monte de caracteres que vai chegar, que saem do LS. Existem ferramentas para isso. O próprio Shell pode fazer isso. Eu posso, no próprio comando LS, inclusive, fazer isso e expressar um padrão que vai diferenciar essas duas palavras das restantes. O nome desse padrão, e nós vamos ver daqui a pouco com detalhes, é o que a gente chama popularmente de globe, ou, como eu gosto, padrão de formação de nome de arquivo. Porque diferencia um pouco, coloca um pouco no português isso. Infelizmente, a gente não tem uma palavrinha legal como globe, mas seria legal se tivesse também. Como não tem, nós vamos chamar de coringas, porque é como o povo chama, coringas. Então, eu posso dizer asterisco S. Por que eu escrevi asterisco S? O que significa asterisco, você não sabendo nada de expressões regulares, nada de padrão de formação de arquivo, nada de globe. Se você já usou o terminal de algum computador em algum sistema operacional antes, você vai saber o que é esse asterisco. Como você lê o asterisco? Tudo, seria tudo? Tudo, qualquer coisa, inclusive... Ou com nada, né? Inclusive nada. Exatamente. Então, qualquer coisa seguida de S, inclusive nada. E isso descreve aulas e slides? Perfeitamente. Isso é descrever um padrão. É um padrão que vai agrupar os dois dados que me interessam. E aí vem aulas e slides. Como eles são diretórios, é claro que aqui também eu tenho a impressão de mais dados que não me interessam. Razão pela qual a gente nem usa o LS para isso, né? A gente não precisa, porque o Shell tem um mecanismo para isso. Qual é o nome do mecanismo que permite que eu escreva este comando que eu estou escrevendo agora? Eco asterisco S. É a expulsão? Exatamente. Porque antes do comando, olha aí pessoal que não manja nada de terminal, que me estava preocupado, preste atenção nesse conceito, porque isso é uma coisa que todo mundo deveria saber sobre o Shell. Mesmo que não crie script, que nunca venha programar um script, porque isso tem a ver com o uso do terminal, o uso do Shell. O Shell nunca executa de cara aquilo que você digita. Tudo que você digita aqui na linha do comando vai ser processado pelo Shell antes de ser executado. Como tem aqui a maioria do pessoal que está aqui, é o pessoal que já fez curso com a gente, eu vou dizer uma coisa, esse processamento que o Shell faz antes de executar o comando que a gente digita, acontece em cinco etapas. Cinco etapas, quem pode me dizer essas cinco etapas? Ou vocês em conjunto me digam aí quais são essas cinco etapas de processamento de uma linha de comando pelo Shell? Primeira etapa, o que acontece na primeira etapa de processamento? O Graúlio falou aqui no chat a separação de palavras. Exatamente, a separação, o Shell percorre essa linha, né, caractere por caractere, olha aí o fluxo de texto, né, interferindo na forma como são processadas as coisas. Mas o Shell vai verificar caractere por caractere, atrás de alguns desses caracteres, que, registrando tudo, é claro, mas atrás de alguns dos caracteres que vão poder dizer para ele que acabou uma palavra. Por padrão, aqui, olha, o caractere que vai informar para o Shell que acabou uma palavra é o espaço. Espaço, portanto, é um operador que separa palavras. Então, a primeira palavra dessa linha de comando é eco. A segunda palavra é asterisco S. Aí chegou no final, beleza, acabou a primeira etapa de processamento desse comando e o Shell viu que tem duas palavras ali. E aí, eco e asterisco S, tá certo? Até aqui, beleza, né? Isso acontece logo de cara, assim que você dá o Enter. Também nessa etapa, só para curiosidade, essa separação, ela obedece as regras das aspas, ou como eu gosto de dizer, regras de citação. Então, se isso aqui tiver, por exemplo, se isso aqui tudo tiver entre aspas, não são mais duas palavras, é uma palavra só, porque esse espaço aqui no meio não é mais o espaço operador do Shell de separação de palavras. Então, isso seria uma palavra só. Enfim, nessa primeira etapa ainda é verificada essa separação de palavras, segundo as regras de aspas, das citações, que mais corretamente. E também, se houver aqui algum apelido, algum alias sendo invocado, também esse alias vai ser expandido. A primeira referência é a tal da expansão, que foi o que nos levou a essa conversa. Uma expansão é uma transformação que o Shell faz de uma palavra que ele encontra por outro significado, ou por um conteúdo de um dado, ou por qualquer outra coisa que, de fato, aquela palavra, aquele caractere, enfim, represente. No caso do apelido, eu tenho um apelido aqui, que é o próprio LS que a gente está digitando aqui, é um apelido, na verdade. É o mesmo nome do comando, do programa, é LS, mas é um apelido. Se eu fizer aqui, alias LS, então, isso é um apelido. E, portanto, apelidos são expandidos também nessa primeira etapa de processamento. Bom, mais informações em todos os nossos materiais de curso de Shell do Ognu. Eu quero saber agora qual é a segunda etapa de processamento. Classificação? Isso, de quê? De palavras? Isso, ele encontrou várias palavras. Então, por exemplo, aqui, vamos voltar aqui um pouco no LS asterisco S, né? Ele encontrou duas palavras. Então, ele vai classificar essas palavras aqui, segundo a sua função na linha de comando. Então, nós teremos, por exemplo, LS, que vai tentar, que é a primeira palavra da linha de comando, o Shell, então, vai tentar verificar se ela é um programa a ser executado, se é um comando interno a ser executado, se é uma função a ser executada, e vai providenciar, vai entender essa primeira palavra como aquilo que deverá ser executado. Todas as demais palavras serão vistas como argumentos. Mas, enfim, isso é o que se chama de comando simples, porque existem comandos que podem ser mais complexos. Como, por exemplo, eu poderia colocar aqui um operador de redirecionamento para mandar a saída do comando LS para um arquivo. Ou, então, eu poderia tornar dependente da saída deste comando, do estado de saída. Vamos diferenciar. Saída são os dados que são mandados para, enfim, a partir da execução de um processo. E estado de saída é se o comando foi executado com sucesso ou com erro. Então, eu posso amarrar a execução de um próximo comando ao estado de saída do comando anterior. E eu tenho vários operadores para isso e várias formas de lidar com isso. Mas isso constituiria o que a gente chama de comando complexo. E um comando composto já é uma coisa totalmente diferente, porque quando a gente fala que o Shell tem capacidade de programação, é justamente por causa dos comandos compostos, que vão constituir as estruturas de programação do Shell. Como, por exemplo, uma estrutura condicional IF, uma estrutura condicional CASE, alguns comandos para avaliação de expressões assertivas, expressões lógicas e aritméticas, toda essa parte estrutural do Shell é implementada na forma de comandos compostos. Isso a gente vê também nos nossos cursos básicos, tem todos os links à disposição de vocês para estudarem em vídeo e em texto, quanto e quando quiserem. Passada essa segunda etapa, onde houve a classificação dos comandos, eles já sabem quem é comando, quem é argumento, quem vai ser redirecionado para quem, quem vai depender do estado de saída de quem. Aí chega a terceira etapa de processamento, que é onde acontecem... Expansão das variáveis. Todas as expansões, todas as outras expansões, porque a primeira é a dos apelidos, e na terceira etapa acontecem todas as outras expansões. E não há só expansão de variáveis, como o Israel falou. Para começar, a primeira expansão que é processada não diz respeito a variáveis. Vocês lembram qual é? Só para o efeito de a gente poder ver aqui no terminal e falar basicamente a mesma língua. Quem não... Chaves, não é? Isso, é a chave, exatamente. Então, por exemplo, eu posso fazer coisas como... Nossa, estou ruim de teclado, hein? Está aqui. E aqui não é LS, né? Eco. Veja o que eu falei. A expansão vai pegar uma palavra que você escreve na linha do comando e o Shell vai transformar essa palavra em outros dados. E aqui, no caso, vai transformar numa sequência de caracteres de 1 a 8. E a gente vai poder visualizar isso por causa do eco, né? Não é o eco que está fazendo expandir, é o Shell antes de executar o eco. O eco, ele nunca vai ver chave 1.8. Mas o que o eco vai ver é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque essa expansão aconteceu antes do eco ser executado. Aí, o que acontece depois? Aí, a segunda expansão é o Tio. O Tio é uma das expansões do Shell. E a segunda que é processada. O que o Tio expande? Vamos lá. A home. O caminho da pasta pessoal do utilizador, né? Então, está ali, barra home, barra blau, né? Só na terceira expansão é que vão acontecer as chamadas expansões de parâmetros. Parâmetros são todos os dados que estão armazenados numa seção do Shell. Essa seção do Shell pode ser um terminal, pode ser o seu script sendo executado. Os scripts executados são seções do Shell. Todos os dados que estão ali são parâmetros. Alguns desses parâmetros recebem nomes que a gente pode, inclusive, criar, que a gente pode usar para identificar esses valores, né? E aí, são chamados nomes válidos para identificar o que a gente chama de variáveis. Então, posso escrever var igual a banana. Então, este nome é composto apenas por letras maiúsculas e minúsculas. Não é iniciado por número, porque número pode ter, mas não pode... Isso aqui é permitido, mas isso aqui não é permitido, tá? E pode conter também o underline. São os únicos caracteres válidos. Então, nomes que têm esses caracteres válidos a gente chama de variáveis. Só que o Shell tem outros dados que ele identifica de outras formas. Ele vai identificar com nomes especiais. Então, outros parâmetros identificados por caracteres especiais são o que a gente chama de parâmetros especiais. E entre os parâmetros especiais, nós temos, por exemplo... Fala um exemplo aí de um parâmetro especial para eu poder demonstrar aqui para o pessoal que nunca viu. E aproveitando, né? Eu estou fazendo vocês pensarem. Quem me dá o exemplo aí de um parâmetro especial legal para mostrar aqui? Interrogação? Interrogação é muito interessante. Porque veja, ó... LS... Banana... Banana... O que o LS faz? Ó, lista arquivos. E se o arquivo não existir? Dá um erro. Não é possível acessar banana. Já se eu fizer LS... Opa! Isso não. Aulas... Ele vai mostrar para mim o conteúdo do diretório aulas. Aulas é um diretório que existe. Então, show de bola. Não tive erro. Mas como eu vou saber se teve erro mesmo ou não apenas pela mensagem? A mensagem pode sair de boas sem provocar erro. Onde fica registrado esse sucesso ou erro do último comando executado? Fica registrado entre os parâmetros que o shell controla, armazena. E para a gente expandir, porque no shell a gente não acessa, a gente expande valores, a gente utiliza o nome especial, interrogação. Então, se eu fizer neste momento aqui, depois de executar o LS aulas, cifrão, interrogação. O que esse cifrão significa? Expanda o valor associado ao nome interrogação. É uma expansão de parâmetro. Ok? Então, o cifrão interrogação vai ser trocado pelo valor da interrogação, que neste caso será o quê? Zero. Então, eco vai ver esse valor e vai imprimir para mim. Zero. Já se eu fizer a LS banana de novo, que é um arquivo que não existe, e executar novamente a expansão da interrogação, o que nós vamos ver é dois. É um valor diferente de zero. Quando é zero, significa o quê então? O estado de saída zero significa? Houve sucesso na execução do plegão. Sucesso. E se for diferente de zero, e aí são valores até o 255, vai significar para a gente o oposto. Erro. Significa que o último comando executado terminou com erro. Isso, evidentemente, você já deve ter uma noção de que vai fazer com que a linha de comando que você digitou originalmente, já esteja completamente populada com outras palavras. Se houver expansões, é claro, porque nem tudo precisa de expansão, mas vai estar completamente populada com outras palavras, e o Shell vai precisar verificar se essas palavras estão formando ali outro tipo de divisão, ou de separação. Então, acontece de novo, na quarta etapa de processamento, o quê? Uma nova separação de palavras com base naquilo que foi expandido. Por isso que está entre expansões e é a quarta etapa do processamento de expansões. E, depois disso, só depois disso, aí vem o que nos interessa. Por isso eu preciso falar desse caminho todo, para quem não estava entendendo onde eu queria chegar e não estava nem prestando atenção porque não estava entendendo nada. Enfim, que bom que você não é dessas pessoas, porque agora entra uma das formas que a gente vai utilizar para expressar padrões aqui na linha do comando. Lembra que a gente começou tudo com isso aqui, ó, ls, cadê? Cadê o ls asterisco s? E eu falei que tinha outra forma que a gente podia fazer expandindo asterisco s. Porque essa é a quinta etapa do processamento de expansões, que é quando o Shell vai comparar o que a gente escreveu aqui com a lista de arquivos do diretório. Ou do caminho que a gente especificou. Porque aqui eu poderia colocar barra etc, por exemplo, que é um local aqui no meu sistema de arquivos. E essa palavra toda aqui seria expandida em alguma coisa, que é então a expansão de nomes de arquivos. E essa é a quinta etapa de processamento de expansões, lá na terceira etapa do processamento de comandos. Por isso é importante saber essa sequência, porque vai dar diferença quando a gente for utilizar esse sistema de descrição de padrões de texto. Porque nomes de arquivos são padrões, são textos. E o nosso objetivo era o quê? Era pegar aulas e slides, ambos terminando com s. E sempre que o Shell encontrar os caracteres asterisco, interrogação ou um par de colchetes com uma lista de caracteres válidos, o Shell vai processar essa quinta etapa aí de expansões, que é justamente a expansão de nomes de arquivos. Então o resultado disso vai acontecer, vai ser processado nessa etapa. E depois, já que a gente está falando de toda a sequência, fomos até a terceira, depois de todas as expansões processadas, o que vem? Vem o quê? O Shell vai providenciar os recursos para que aconteçam os... Exato, Fábio, é isso aí. Todos os recursos necessários para que o redirecionamento dos fluxos de dados aconteçam, sejam providenciados. Então, por exemplo, se eu quiser mandar a saída desse comando eco asterisco s para um arquivo, eu faria o uso do operador, desculpa, do operador de redirecionamento, nome do arquivo teste.txt e antes do comando ser executado, o arquivo teste.txt seria criado e a ligação entre a saída, desculpe, a saída do comando eco asterisco s, que normalmente iria para o terminal, é conectada com esse arquivo teste, antes do comando ser executado. E por último, eu vou tirar isso, porque eu não quero fazer esse redirecionamento, mas a última etapa de processamento, o que é? Eu vou dar uma dica. Olha aqui o exemplo, apt-update e apt-upgrade. O que eu estou fazendo nesse comando aqui? Quem pode explicar esse comando para mim? Para quem não conhece ainda, para quem nunca fez as nossas aulas de Shell, poder entender. O segundo comando só vai acontecer se o primeiro executar com sucesso. Se ele der erro, ele não executa. Exatamente. Então, nós temos um operador aqui, que é chamado de... É operador de encadeamento. Encadeamento é a ligação de uma coisa na outra, né? De encadeamento condicional. Condicionado a quê? Ao estado de saída do último comando executado. Então, se o update terminar com sucesso, só assim o upgrade vai ser feito. Se o upgrade terminar com erro, esse operador vai barrar a execução do upgrade. Agora, para que o Shell esteja preparado para acompanhar o estado de saída do comando, ele precisa, na quinta etapa, providenciar isso. Então, ele vai iniciar uma monitoração do estado de saída do comando. Então, é a quinta etapa de processamento. Então, o Shell vai passar a observar o estado de saída do comando para poder executar o seguinte. Nessas cinco etapas, nós entendemos tudo do Shell que precisa ser entendido. Se você nunca viu isso antes, assista ao intensivão de programação do BEST que nós temos no canal. São vídeos curtos, todos eles identificados pelo tópico. Os nomes são meio compridos por isso, para você saber o que vai encontrar nesses vídeos. E todos esses assuntos são demonstrados e abordados. Não é obrigatório, porque nem todo mundo que está fazendo esse curso está fazendo para usar no Shell. Mas, são conceitos interessantes, porque eu vou recomendar sempre que vocês utilizem o GNU e que entendam o Shell, porque é a interface padrão do sistema operacional GNU. É uma interface que vocês vão encontrar, como eu falei antes, no GNU Linux, vocês vão encontrar no MacOS, a disposição. Vão encontrar em qualquer outro sistema parecido com o UNIX, como o BSD, FreeBSD, OpenBSD. E eles funcionam essencialmente da mesma forma. E se vocês utilizarem o Shell Bash nesses sistemas, aí será 100% o que nós estamos vendo aqui. Tá certo?